O horóscopo. Leia os textos. Nós temos aí, né? Dois signos, tá? Leão e Sagittário. Leão é o meu horóscopo, é o meu horóscopo, não é o meu signo. Fique atento com as finanças e priorias e despesas mais essenciais. Bom momento para refletir sobre gastos efetivamente úteis. Né, gente? Ainda mais nessa pandemia aí, né? Enfim, Sagittário. Aterde-se para não se preocupar demais com objetivos distantes de resolver e dê atenção ao que precisa ser resolvido com mais urgência. Então, outra aí, né? Outra diquinha aí do horóscopo aí, do signo, né? Do Sagittário aí, tá? Primeira questão. Qual é a função de textos como os que você acabou de ler? No caso ali do horóscopo, né? Que foi o que a gente acabou de ler, apresenta, né? Uma previsão do que possivelmente acontecerá na vida das pessoas em um determinado dia, de acordo com o seu signo do zodíaco. Geralmente, aliás, geralmente não. Sempre o horóscopo é atualizado todos os dias, tá? Cada dia é uma atenção aí diferente para cada signo. Aliás, do mês, né? Então, aí traz todos os dias, né? Naquele mês ali, dois signos. E todos os dias eles atualizam ali, né? As previsões de cada signo, tá? Eu, particularmente, não acredito muito nisso. Mas, de vez em quando, calham as coisas e eu fico apavorada. Enfim. Segunda questão. Qual é o público-alvo desse gênero? O público-alvo são pessoas que se interessam por astrologia ou as que acreditam nessas previsões. Então, aí o que que acontece? Né? Todos os dias, a primeira coisa que as pessoas fazem a abrir o jornal é olhar o horóscopo. Pra saber o que que tá, né? De previsão pra aquele dia, né? Então, no caso, né? Muitos acreditam, outros não, mas mesmo assim, como é o meu caso, por exemplo, né? Por mais que eu não acredite muito, de vez em quando ali, eu tô lendo ali algo relacionado ao meu signo. Mas, eu não acredito muito não, tá? Isso aí já, né? Enfim. Só de vez em quando que dão umas caídas, umas recaídas. Aí, eu vou olhar e eu falo, poxa, é exatamente isso. Principalmente, quando eles dão as características ali dos signos, né? Então, se a pessoa, né, é sensível, agitada, né? Pensa nos outros antes de pensar em si. Então, são essas situações aí, né? Que por muitas das vezes eu acredito e às vezes não. Só acredito que eu quero, né? Mas, a intenção ali do público-alvo, né? Do horóscopo, né? É mostrar ali, né? As pessoas interessadas por astrologia que acreditam nessa previsão. E aí, né? Aquelas que não acreditam, de qualquer maneira, ali, acabam vendo, né? Lendo ali só por curiosidade, tá? Terceira questão. Em qual caderno, normalmente, é publicado esse gênero textual? Caderno de esportes é sobre esportes. Então, não tem nada a ver com horóscopo. Caderno de saúde também, não. Caderno de economia, menos ainda. Mas, é assim, caderno de variedades e entretenimento, tá? O horóscopo entra, né? Nessa característica aí, tá? Ele é publicado dentro dessa característica aí de variedades e entretenimento. Tá bom? Vamos agora ali, né? Da continuidade. Aí, a gente vai ver outros gêneros textuais. Tá? Agora, a previsão do tempo. Tá bom? Mas, antes, a gente vai ver o resuminho. Desculpa, pessoal, que eu tô com alergia. E, como eu não tomei um antialérgico, aí, às vezes, eu fico tossindo, né? Mas, pode ficar tranquilo que eu tô a ser alérgica, né? Coronavírus, não. Vamos lá. Enfim. Lá em cima, pessoal, antes aí da previsão do tempo. Podem grifar, tá? O que eu vou ler. Que é importante também. Que são as definições aí do horóscopo. As previsões feitas por um astrólogo, normalmente publicadas em jornais, revistas, internet e outros meios de comunicação, e que procuram fazer uma previsão com relação à vida das pessoas em razão de seu signo, com base na posição de determinados planetas e constelações, são chamadas de horóscopo, tá? Então, tá aí o resuminho de horóscopo pra vocês, tá? Pra saberem aí, né, onde encontrar, acreditar ou não, tá bom? Então, vamos aí na continuidade. Previsão do tempo. Observe o modelo de previsão do tempo publicado em um jornal, bem como suas características mais importantes. Eu não sei se hoje ainda existe esse gênero aí dentro do jornal. Há tanto tempo que eu não leio jornal, então eu nem sei, gente. Nem sei. Mas antigamente existia, né? Tanto é que tá aí, né? Como uma das características, né? De gêneros textuais dentro do jornal, tá? Então, a gente pode observar aí, né? A previsão do tempo, né? Eu acho que é de São Paulo. É de São Paulo. Estado de São Paulo. Muito bem. Então, nós temos, né, a previsão do tempo, né? Daquele dia ali, né? O tempo ali, a mínima é 19 graus, a máxima é 33. E ele traz todas as informações, né? Da previsão do tempo, tá? Então, nós temos aí o mapa, né? Que demonstra ali as temperaturas, né? Cada cor e cada desenhozinho é um significado, tá? É como se fosse uma legenda, né? É uma legenda, né? Do lado aí tem a legenda, né? Tem as informações aí do lado, né? Norte, noroeste, né? Então, a gente pode ver aí as informações. As cores, né? Diferenciando aí, né? A climatização, né? E tudo mais. O gênero textual, geralmente composto de mapas que demonstram as temperaturas por meio de cores que podem ser identificadas em uma legenda, é chamado de previsão do tempo. Podem grifar, tá, pessoal? Do início aí até a previsão do tempo, tá? Pode continuar grifando. Além de mapas, a previsão pode apresentar imagens de satélite, tabelas com temperaturas das principais cidades do país e do mundo e pequenos textos que descrevem as condições climáticas, tá? Então, é basicamente aí toda uma estrutura, né? Pra falar sobre a previsão do tempo, tá? Vamos lá. Primeira questão. Leia este trecho. Amanhã e na terça-feira o sol brilha forte. O calor segue intenso e só há previsão de pancadas isoladas de chuva. Letra A. Em que tempo estão os verbos desse período? O sol brilha, o calor segue, né? Há previsão. Então, é o tempo o quê? Presente, né? Então, é tudo atualizado. Letra B. Esses verbos têm sentidos de presente, passado ou futuro. Futuro, né? Ainda que, né? Seja os verbos ali no presente, o A. Amanhã e terça-feira. Tá? É no sentido ali de falar do dia seguinte. Tá ok? Letra C. O tempo verbal empregado nos textos de previsão do tempo possui sentido diverso do que teria normalmente. Assinale a alternativa que indica por que isso ocorre. É o primeiro ou o segundo quadrinho? Primeiro quadrinho. Por que verbos no presente dão credibilidade à informação apresentada, diferente das formas verbais no futuro, que são mais formais e transmitem a ideia de imprecisão da informação? Sim, por isso que eles utilizaram o verbo no presente, né? Mas pra transmitir ali, né? Da credibilidade à informação apresentada, tá? E no futuro não teria tanto a credibilidade assim, tá bom? Porque verbos no passado dão credibilidade, aí tem outro quadrinho aí embaixo. Primeiro vocês marquem, né? O primeiro quadrinho. Vamos ver se o segundo também corresponde ali, né? As informações. Porque verbos no passado dão credibilidade à informação apresentada. Não, a gente viu isso, né? Que não tem nada a ver. Diferente das formas verbais no presente, que são mais formais e transmitem a ideia de imprecisão da informação. Não, é o contrário, né? Ele aí mudou, inverteu o contexto, mas é o contrário, tá bom? Programação de televisão. Vamos agora conhecer esse outro jeito.